...da cultura do norte, da zona de Piscis. Ok, foi muito bom e foi breve, obrigado. Se o meu colega tem mais a complementar, pode complementar, eu penso que é tudo que temos aqui. Eu penso que foi, eu penso que os caros espectadores gostaram da explicação, porque tudo foi bem explícito aqui. E mais uma vez, obrigado. E nos próximos anos aparecem mais vezes, porque isso faz parte da cultura lusófona. Não sou a Guiné, mas não sou, é tudo, a cultura lusófona, é a mesma língua, é uma cultura só. Obrigado e breve. Também, breve, tchau. Na Rua Jarrí e São Denis, a pastelaria Forcier preparam sanduíches, raiçóis, bolinhos de bacalhau e refeições ligeiras. Tudo é confeccionado na pastelaria Forcier, bolos de cominhão, casamento e batizado. Fernando Coelho está para o bem servir. A pastelaria Forcier, faça-nos uma visita. Carlos D'Or fornece e instala mármores, granitos e cerâmica. Para todos os seus projetos de grande prestígio ou de pequena envergadura, de ordem comercial, industrial ou residencial. Ainda, CMR importa e fabrica, por encomenda, jazigos funerários. Carlos D'Or está presente onde a arte e a imaginação se conjugam. Carlos D'Or 514-389-0090. A quinta, temos ótimos especiais. Os nossos preços de R$ 9,75 a R$ 10,75. Sete dias por semana, nos grelhados à portuguesa. Das 11 horas da manhã às 5 da tarde. A quinta, 65, Rua Jarre, Este. A rota, continuemos aqui no Salão Nobre da Missão Santa Cruz, onde está a ser realizada a 4ª edição da Feira da Lusofonia. Nesta feita, encontro-me de frente ao quiosco do Brasil, com o Milton Cidade. Boa noite, Milton. Boa noite. Eu penso que o Brasil, não o penso, o Brasil está sempre representado nas exposições da lusofonia. Fala-nos um pouco da participação do Brasil nesses eventos lusófonos. Eu acho que a presença brasileira em todos os eventos da lusofonia é uma presença muito importante, porque mostra o crescimento do Brasil no cenário mundial e, consequentemente, o crescimento da lusofonia. Eu acho que é importante nós termos eventos como este, para nós darmos a visibilidade que a lusofonia merece. E o que é que o Brasil, neste ano, trouxe para os telespectadores? O que é que o quiosco tem a oferecer para os seus espectadores este evento da lusofonia? Bom, uma coisa interessante, porque nós já tivemos a preocupação de como fazer para mostrar um país tão vasto que é o Brasil, com uma cultura tão diversa. Então, nós trouxemos um Brasil, os cinco pontos mais importantes do Brasil, que são as cinco regiões. Trouxemos uma parte da Amazônia, que você pode ver um pouco centralizada aqui. Posso mostrar? Pois não, nós temos essa preocupação de mostrar. Aliás, a Amazônia é uma preocupação mundial. A questão de preservar a Amazônia é uma questão hoje de uma preocupação mundial. Então, nós trouxemos um pouco do artesanato amazônico, nesta parte aqui. Você vai encontrar artesanato que são feitos pelos indígenas. Isso aqui, inclusive, é feito com escamas de peixe, que é um peixe da região. Pode-se usar, inclusive, para acerrar as unhas. Qual é o nome do peixe? Chama-se pirarucu. É o nome indígena. Então, a gente pode ver que o Brasil é diverso. O Brasil é feito com diversas etnias. Você encontra o índio, você encontra o negro, você encontra o europeu. Então, isso faz parte da diversidade brasileira. Então, nós trouxemos cada um desses elementos da região amazônica. Por que a camisola? Isso daí representa a grande paixão do brasileiro, que é o futebol. Então, nós trouxemos uma camisa do Brasil. Nós não podemos deixar de apresentar o país sem apresentar uma das grandes paixões, que é o futebol. E nós sabemos que é um dos grandes nomes no cenário mundial, como se fala em futebol, sem falar no Brasil, a mesma coisa que você jogar futebol e esquecer a bola em casa. Continuando, então, com a tua mesa. Sim. Bom, trouxe também um outro animal empalhado, que se chama-se piranha. Uma das grandes legendas. Quando se fala em Amazônia, as pessoas vão sempre perguntar, bom, e a piranha? Então, nós trouxemos aqui para mostrar. Por que é um animal carnívoro? Um animal carnívoro. É um peixe carnívoro. Então, ele costuma atacar, nunca ataca só, ele ataca realmente em cardumes. Então, virou uma legenda no mundo inteiro, como se fala em águas da região amazônica, sempre falam em piranhas. Então, nós trouxemos, inclusive, foi muito visitada pelos estudantes, que estiveram hoje presentes aqui. Volto até a convidar os estudantes que queiram conhecer um pouco mais da Amazônia brasileira, um pouco mais do Brasil, para participar dessa feira lusófona. Então, está aqui, nós trouxemos a piranha para representar um pouco desse animal brasileiro. Bom, isso aqui é artesanato, também feito pelos índios. Aqui você vai encontrar a semente da seringa. Você pode ver que ele faz um barulho. A seringa é a árvore que dá a borracha, que foi uma das riquezas da região amazônica, há 100 anos atrás. Um dos grandes motivos de diversos portugueses chegarem na região amazônica, justamente para povoar, que era a época do boom econômico daquela região. Então, nós trouxemos um pouco desse artesanato, que mostra um pouco do que se faz também com a seringa. Então, é um artesanato indígena da região amazônica. O que eu posso mais te mostrar da região amazônica? Temos aí o quadro. Temos um quadro de uma etnia. Como eu falei, o Brasil é feito de várias e diversas etnias. Então, você pode encontrar um país com um verdadeiro mosaico etnocultural, que é o Brasil. Eu digo sempre que o Brasil, hoje, talvez seja o Quebec daqui a 50 anos, com todo esse fluxo migratório. E aqui os filhos? Isto aqui todos são artesanatos, também indígenas, que são feitos com sementes da região. Então, são todos os artesanatos que são utilizados hoje pelos índios para fazer o artesanato que é vendido para os turistas. Então, eu quero dizer que esta parte é uma parte do Brasil típico, não é? Sim. Não é a parte do Brasil é? Claro. Eu acredito que esta seria, não é porque eu sou da região amazônica, mas esta seria uma das regiões, uma exposição mais brasileira do que as outras brasileiras, não desmerecendo outras regiões. Mas é porque aqui você tem um elemento principal do Brasil, que foi o índio. Ele já estava lá antes dos portugueses chegarem. Esta parte é mais moderna. Esta parte aqui seria a parte do mosaico brasileiro, realmente. Aqui você vai encontrar fotos de todas as regiões do Brasil. Nós tivemos a intenção de fazer aqui um pouco de uma demonstração visual, para que as pessoas possam visitar um pouco desse país, desse imenso país, que é um país continental. Este aqui é a padroeira do Brasil, é a Nossa Senhora Aparecida. Então, está aqui presente, graças ao padre Clifford, gostaria de agradecer o que nos trouxe esta imagem. Estão aqui presentes mostrando uma das grandes características do povo brasileiro, que é justamente a devoção e a fé. É o maior país católico do mundo. Então, a fé está muito presente no povo brasileiro. Então, era quase que impossível fazer uma exposição e esquecer a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mais adiante, aqui nós trouxemos, como eu disse, um mosaico. Você pode ver fotos de diversas regiões do Brasil. Eu trouxe uma outra paixão nacional, falando agora da paixão religiosa. Vamos falar de outra paixão, que é justamente o aguardente, que é a cachaça, que é feita de cana de açúcar. Então, essa é uma grande paixão do brasileiro também. É um desingrediente para uma bebida conhecida internacionalmente, que é a caipirinha. Feita com limão, açúcar. Isso aqui é uma das coisas para você fazer a caipirinha. Então, você pode ir na sua casa e experimentar. É fácil. Pode ir na internet procurar caipirinha. Você vai encontrar, com certeza, uma boa receita para fazer essa bebida brasileira. E estamos aí atrás? Isso aqui é um alambique. Isso aqui é justamente... De que região é o alambique? Bom, na verdade, se a gente for na região que foi produtora da cana de açúcar, você vai encontrar o alambique. Principalmente na região do interior de São Paulo, Minas Gerais, um pouco da região nordeste, onde teve produção de cana de açúcar, onde teve produção de cachaça, você vai encontrar o alambique. Mas é muito típico da região das Minas Gerais, de Minas Gerais. Também temos a Guaraná brasileira. Bom, uma outra iguaria que nós trouxemos aqui também. Bom, as pessoas hoje em dia estão tomando muito energéticos. Uma série de energéticos, nós sabemos, eu não vou enumerar, porque são inúmeros. Mas hoje virou uma moda aqui na América do Norte, as pessoas tomarem energéticos. Mas poucas pessoas sabem que a base desses energéticos são feitos com o Guaraná. O Guaraná vem da região amazônica. Eu trouxe aqui uma amostra desse Guaraná, que inclusive chegou a semana passada no Brasil comigo. Então esse Guaraná, ele tem um teor de cafeína duas vezes ou três vezes superior ao café. Então ele é a base dessas bebidas que são o Guaraná. E pode ser feito em outros tipos de Guaraná que são usados no dia a dia. Mas esse Guaraná, normalmente os índios tomam isso como energizante. Então eu trouxe aqui em forma natural, para as pessoas verem o produto antes de entrar na fórmula das grandes companhias. Então é como se fosse um produto realmente... é a base do produto. Você vai esquecer o carnaval, que também faz parte da cultura brasileira. Bom, nós trouxemos... eu trouxe vídeos diversos aqui, para que se fossem colocados. Pois não. Ou fotografias como essa... Eu trouxe esse vídeo que fala sobre o Brasil. Então você tem uma viagem... está em francês. Você tem uma viagem em todas as regiões do Brasil. Você pode viajar o Brasil sem sair de casa. Trouxe um vídeo do carnaval. Carnaval do Rio de Janeiro. Logo que nós estamos entrando aí nos tamborins, estão começando a esquentar no Rio. Acho que aqui em Montreal vamos ter até um carnaval. Trouxe também um pouco do carnaval... do floclore amazônico. Com a apresentação do Boi Bombá de Parintins. Para mostrar um pouco do floclore amazônico. Para isso, também trouxe... Um vídeo sobre o Rio de Janeiro. E alguns vídeos de cantores brasileiros. Então para as pessoas que queiram também... Talvez amanhã nós vamos colocar no telão aqui para as pessoas acompanharem um pouco. E conhecer um pouco da cultura brasileira. Ok, eu penso que a explicação foi muito boa e foi bem construtiva. Espero que o Brasil continue a participar nas atividades deste gênero. Que é muito importante, não só pelo Brasil, não pelo outro país. Mas simplesmente para uma só cultura que é a lusofonia. E é muito importante, eu espero que nas próximas vezes o Brasil estará ainda bem representado como está hoje, não é? Eu penso que cada tempo, cada ano que passa o Brasil, as coisas vão melhorando e há mais coisas para apresentar. Com certeza nós esperamos que iniciativas como essas ocorram a cada ano. Porque é importante nós darmos visibilidade à lusofonia de uma forma geral. Hoje eu costumo dizer que nós temos uma coisa que nos une, que é uma coisa muito importante. Que é a nossa língua, falamos todos português. Então vemos aqui diversos países irmãos que estão aqui. Cada um trazendo suas peculiaridades. Mas uma coisa nós temos em comum, que é justamente a língua. Nós estamos esperando que tenhamos novas e novas feiras como essas, para que nós possamos cada vez mais mostrar a união da lusofonia, a importância da lusofonia no cenário mundial. Isso é uma coisa fantástica, isso aí são as cataratas de Iguaçu. É uma coisa fantástica. É a região. Fica na região sul do Brasil. Porque aqui, como eu te falei, nós temos um mosaico. Um mosaico de região, nós temos a região sul, região nordeste, região norte, centro-oeste. Ou seja, nós temos assim... Essa fica no estado do Paraná. Do Paraná. No estado do Paraná. Então realmente é uma das sete maravilhas do mundo. Uma sete maravilhas. Vale a pena visitar as pessoas que gostam desse cenário. Vale aí a pena visitar. Obrigado por teres falado, teres explicado aos nossos telespectadores a importância de Castar e o que o Brasil trouxe para aqui, para esta quarta edição da lusofonia. Obrigado. Che Brasil Café, num ambiente caloroso e acolhedor, oferece sabrosas especialidades da culinária brasileira. Aos sábados e domingos, deliciosa feijoada típica brasileira. Tome o seu cafezinho com pães de queijo ou pastel brasileiro. Pode também adquirir produtos importados do Brasil e reservar o local para as suas festas. Che Brasil Café, um novo ponto em conta brasileiro em Montreal. Na Casa Santos, a especialidade é confeccionar casacos de cabedal. Toda a mão de obra é portuguesa e de qualidade superior às importações. Se vier diretamente a esta casa, está a economizar 50%. Se viu este programa, terá ainda um desconto adicional a 5%. Na Casa Santos, encontra o casaco dos seus sonhos. No Boulevard Saint Laurent, a discoteca portuguesa. Onde pode encontrar os melhores discos de música portuguesa. Artigos desportivos, bonés, camisolas e roupa de criança. A discoteca portuguesa, grande variedade de livros de cozinha, bíblias, revistas e jornais. E os últimos sucessos de Flor e Bela e Carolina. Temos o seu Portugal aqui. A discoteca portuguesa no 4134 Boulevard Saint Laurent. Eu sou o Daniel Amaral e tenho grande dunga espiritual para vos servir. Já viajei o Canadá inteiro e continuo a viajar e atuar no Canadá e na América. Se precisa de ajuda, não tem receio de me contactar. Porque não é vida sem problema. Meus amigos, não é problema sem solução. Telefone, Daniel Amaral, 514-383-5816. Adeus. 2009 e mais um livro do Galo. Já o pode encontrar nos comércios portugueses. De repente olhei pra mim.